Temporada da Marvel no Fortnite, rapaziada. Família, é agora que nós descobriremos se teremos uma das melhores temporadas do Fortnite. Porque a primeira vez que a gente teve parceria entre Fortnite e Marvel foi simplesmente uma das melhores seasons da história do jogo. Tivemos aquela perfeição da época de Stark. Eu espero, rapaziada, de coração que essa também seja nível Stark ou superior. Bom, família, eu vi pouca coisa no Twitter sobre essa season nova. Praticamente quase nada de vazamentos eu guardei pra ver tudo com vocês agora. E, guys, eu não preciso falar aqui que eu tô muito ansioso. E, como sempre, né, rapaziada, padrãozinho aqui do canal, você vai sair desse vídeo já sabendo muita coisa da temporada nova. Porque eu vou analisar a gameplay, os itens novos e os novos locais do jogo. E, guys, ó, já pode deixar um like aí embaixo, porque eu tô gravando esse vídeo 6 horas da manhã pra vocês, rapaziada. Acabei de acordar, o sol tá na minha cara. Como vocês podem ver, eu estou extremamente branco. O servidor acabou de abrir, rapaziada. Então, o mínimo que eu espero aí é um likezinho no vídeo. Se inscreve e ativa o sininho, demorou? Bora, minha tropa. Já tô aqui na página do passe de batalha e quero falar pra vocês, dessa vez, sem mistério nenhum, que eu vou tá dando 10 passes de batalha. Pra vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Mas, já, já eu conto pra vocês como vocês fazem pra ganhar. Bom, rapaziada, como de costume, sem fugir do padrão, eu vou tá comprando passe de batalha completa. E tem mais uma novidadezinha que eu quero mostrar na loja pra vocês, guys. Mas, antes de tudo, obviamente, eu queria pedir pra vocês... Guys, se você que tá vendo esse vídeo agora, curte o meu trabalho, curte os vídeos aqui no YouTube e quiser atribuir isso, use o meu código na loja de itens, beleza, rapaziada? É só você vir aqui embaixo, no canto inferior, é... direito, na verdade, mais pro meio, né, aqui. Apoie o criador e clicar e escrever Blackouts, rapaziada. Simples assim, tudo minúsculo. Já vai tá me apoiando aí na loja de itens do Fortnite, me ajudando demais, rapaziada. Vocês não têm ideia. Bom, guys, vamos lá, então, entrar na página do Passo de Batalha, sem spoilers, eu vou comprar todos os níveis. Depois a gente vai vendo juntos aí os itens que a gente vai tá recebendo, beleza? Então, vamos tá comprando aqui 13.100 V-Bucks gastos, rapaziada. Por isso que é importante você me apoiar, porque eu tô investindo uma graninha aqui nesse Passo de Batalha, beleza? Então, vamos lá, compara todos os níveis, rapaziada. Padrão aqui no canal, guys. Sempre vou tá fazendo isso pra mostrar pra vocês as novidades, mano, beleza? Então, sempre que a temporada começar, não esquece de vir aqui no canal, que você vai ter a melhor cobertura inicial da Season, beleza? Vamos lá, comprar o passe. Ó, nem tô olhando, guys, ó, nem tô olhando, beleza? Nem tô olhando, nem vi, tô olhando de canto de olho só, porque eu não sou cego. Resgatar recompensas, nem ver skin também. Vamos lá, rapaziada, fazer essa análise, beleza? Eu tava falando bem rápido aqui com a minha opinião sobre o que veio no passe, tá? Bom, rapaziada, o papel de parede sempre é uma delícia, sempre investe bastante nisso, sempre. As artes são absurdamente daoras, e essa aqui não tá diferente, demorou? Ahn, picareta... Essa picareta acho da hora, mas por ser dupla, não sei se eu usaria. Ahn... Racinho da Gwen, esse aqui é top, mano, essa dancinha aqui eu gostei. Não, mochilão das calças eu não uso. Top paper é muito louco também. Jaqueta da Gwen. Não gostei muito de camuflagem de arma, não. Guys, lembrando que aqui é o meu gosto, beleza? Você tá livre pra ter o gosto que você quiser, e achar o meu gosto também ruim, beleza? Tá livre, comenta aí embaixo o que você achou da minha análise também, rapaziada. Big Gwen? Ué, mas aí eu fico embaixo, tá? Da hora, mas pra casual, pra mim não. Hum... Não gosto desse cartunizado, e achei muito grande a skin também, mano. Da Gwen, mano. Máquina de combate. Cara, esse wallpaper parece que tá com qualidade ruim, mano. Que estranho. Míssel de mão, picareta, mano. Tá sacanagem, né? Gliderzinho. Bonnie Stark, provavelmente, achei muito da hora. Também não gosto desses bagulhos de costas. Máquina de combate? Por que que não é o... Tony Stark aqui? Não tô por dentro desse universo da Marvel, rapaziada. Comenta aí embaixo que eu não tô por dentro, não. Demorou? Ah, mano, não sei, velho. Se for com a cabeça fechada aqui, igual tá no ícone aqui, tiver como deixar assim, é legal, mas ainda assim muito grande, mano. Pra quem é pró, não bomba, guys. Pra vocês deve ser uma delícia, mas pra quem é pró, não bomba, não. Wallpaper da hora também. Caraca! Bananão Wolverine! Chave, hein, mano? Da hora, mano. Esse aqui, se eu não me engano, é outro também personagem da Marvel, eu acho. Eu acho, mas eu não sei quem que é. Ahn... Espreizinho clean do Wolverine Banana. Nossa! Essa é gracinha, hein? Não sei quando eu usaria isso, mas é gracinha. Spiderzinho não me interessa. Volvenana. Guys, quem que é pra ter no inventário pra fazer uma resenha, né? Convenhamos, esse aqui é inutilizável, mano. Não sei que você seja um casual que não ligue pro jogo, velho. Tipo, pro desempenho, né, no caso. Guys, entenda uma coisa, tá? As críticas que eu faço aqui são críticas da visão do jogador profissional, tá? Não é preconceito com a skin nem nada. Eu só quero que vocês entendam bem entendido isso, guys. Demorou? Ou Venana X-Force tomando um drink no bar, né? Que é um slap juice. Muito da hora essa referência. Sem fugir aí do padrão Fortnite, deixando mais family friendly, mano. Muito da hora, velho. Aqui eu não preciso nem comentar, né, rapaziada? Muito da hora. Não tem como. Garras de banana T1, mano. Dá pra usar as garras do Wolverine de picareta, velho. Ah, que da hora, hein, mano. Usar picareta. Ai, mas esse barulhinho aqui não, velho. Mas tá. Tá bom. Wolverine, só que com outro traje. Esse aqui é mais legal. Esse aqui é mais da hora, hein? Esse aqui é mais trem. Ó, o paperzinho é uma frost. Clean. Ah, mano. É que eu não uso bagulho nas costas, mas não acho feio não, mano. Nossa, mano. O pior é que eles tiveram a chance de fazer uma camuflagem louca, hein, velho. Não que essa não seja, mas poderia ser muito louca, mano. Se eles fizessem a camuflagem inteira com esse material aqui, ó. A arma inteira com esse material aqui. Tá vendo esse material? É muito clean isso aqui, tá? Se a arma inteira fosse assim, mano. Seria tipo, mano. Tira um camuflagem do jogo, mano. Mas, infelizmente, tudo que é bom. Nem sempre é do jeito que a gente quer, né, rapaziada? Ah, essa dança aqui é aquela pra irritar o seu inimigo, né? Deixar ele bem bravo. É uma frost clean. Clean essa skin. Só não gostei desse bagulho atrás, todo bugado e grande. Mas a ideia da skin é muito da hora e a frente da skin é top. Diamante orgânico. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Inteira. Tá vendo aquela inteira desse material? Se a camuflagem fosse inteira, assim, seria muito clean, mano. Como é aquelas do COD de diamante, tá ligado? Caretinha. Caraca. Esse barulho é gostoso, tá ligado? Talvez essa careta seja utilizável. É uma frost. Nossa! Nossa! Muito trem, mano. Nossa! Mano, muito trem, mano. Skin de trem bala, velho. De... Nossa, velho. Essa aqui é muito louca. Eu vou usar ela aqui, mano. Se a gente não tiver aqui o pá... Nossa, eu vou equipar, mano. Mas que skin louca, mano. Nossa, velho. Mano, finalmente uma skin de passe que eu olho e falo... Mano, muito louca, velho. Faz há tempo que eu não vinha uma... Skin assim, velho. Ah... Ah, é pra cinza, né, guys? Sem querer ofender ninguém, hein? Mas é de cinzão isso aqui, velho. Não dá não, mano. Que escudo e picareta da justiça é o... Meu zo, velho. Pelo amor de Deus, velho. A ideia é legal, mas não bomba. Capitão, ele é uma América? Gracinha. Gracinha essa dança. Escudinho, não uso. De bote. Capitão Jones. Ah, guys. É legal por ser o Jones, mas não bomba, mano. Eu não usaria, tá ligado? Vocês? Não sei. Comentei embaixo. Capitão Jones furtivo. Da hora. Truque de mágica do mistério. Faz o L de loud? A dança da loud, rapaziada? Mano, esse glider aqui, velho. Pior que esse glider, guys. A ideia é muito genial, tá ligado? Mas na execução fica muito poluída a tela. Você não consegue enxergar. Pra quem é casual, é da hora, mano. Pra quem é try hard, não bomba, mano. Rapa do mistério. Não uso nada nas costas, então... Cara, esse skin... Oh, guys. Na moral, mano. Essa skin aqui, eu vou tentar exaltando ela de novo, mano. Que skin é essa, mano? Skin clean demais, mano. Trem bala. Não dá, velho. Mistério. Ah, mano. Guys, é legal essa skin da Marvel e tal. Personagens. Mas eu não usaria, tá ligado? Não dá pra usar isso aqui, não, mano. Você vai tomar um 200 mais fácil da tua vida. O cara vai enxergar essa bolota enorme, velho. O cara vai te dar uma pampada de 190. Vai cair duro pra trás, velho. Não tem como usar isso aqui, mano. Sério, místico. Eu não usaria, não usaria, não usaria. Hum, interessante. Aqui já é legal, hein? Aqui já é legal, hein? Essa picareta é legal, hein? Ô, louco. Vou colocar, mano. Isso aqui tá trem, mano. Mano, olha... Mano. Guys, eu não tô acreditando, mano. Eu tô achando esse skin... Eu juro, não tô exagerando. Eu achei esse skin muito louca, velho. Com essas garras aqui, olha... Olha esse combo, velho. Parece que você é um demônio, velho. Parece que você é um rústico desse cara. Olha só assim, ó. Tá ligado? Brilhando, velho. O cara tem tua box. Isso aqui é o venta, velho. Isso é louco, mano. Isso é de trem, mano. Não, essa aqui eu já achei mais da hora. A vermelha. A vermelha eu já achei mais da hora. Mas eu não usaria. Mas é da hora essa skin aqui, tá ligado? Cabeção vermelho, pá, top. É que pra mim, mano, a camuflagem de arma eu achei que seria de uma cor só de efeito só. Não podia ter, tipo, esses bagulhos quebrando o ritmo da camuflagem, tá ligado? Tipo, esse bagulho dourado no meio de... Muita cor, não dá. Tem que ser... Pra mim tem que ser uma cor só, mano. Não... Não, pelo amor de Deus. Shuri. Ah, não. Uh-uh. Too much. Muita cor, muita coisa. Um braço diferente do outro. Skin muito... Sei lá, estranho. Não gostei, não. Pantera Negra Shuri, mano. Pra talvez a versão final seja legal. Talvez a versão final seja legal. Ó, Naco. Muito louco, mas eu não... Eu não usaria, rapaziada. Mas é muito louco. Vou equipar agora, pra fazer o vídeo, né? Ó, louco. Hum, mano. Pior, guys. Pior que eu não sei, mano. Que ver... Ai, guys. É legal, mas, mano, alguma coisa me incomoda nessa skin, mano. Nesse bagulho dourado aqui. Não sei, velho. O jeito que foi feito, mano. Não sei, mano. Acho que se ela fosse clean mesmo, a panterona clean, seria mais legal com esses detalhes dourados. Não é um detalhe dourado num lugar legal, tá ligado? Não sei. Eu só tenho um gosto meio também meu, tá ligado? E, guys, tem uma coisa que eu queria comprar também aqui na loja de itens que eu não sei se veio hoje pro jogo, tá? Mas eu acho que sim, porque eu não vi na loja isso antes. Mas eu não tava abrindo Fortnite nesses últimos dias. Me corrigem se eu estiver errado, tá? Mas tem uma skin, guys, de carro da BMW. Muito louca aqui, mano. Aqui, guys. Mano, muito louca. Novo. Acho que é novo, guys. Eu vou estar comprando agora, mano, pra usar nessa partidinha caso eu pegue um carro, mano. Vou colocar uma cor ali no meu carro. Eu tô com um carro velho já, mano. Já tá fedendo esse carro que eu tô usando, guys. Aqui, ó, BMW. Nossa, eu tinha uma Lambo. Eu nem sabia que eu tinha uma Lambo, velho. Eu tô usando esse carro velho aqui, guys. Vou colocar uma BMWzinha. Deixa eu ver. Ah, vou deixar azulzona mesmo. Só pelo padrão mesmo. É clean pra caramba. Pronto, guys. Agora vamos puxar a primeira partidinha da Season aí e comentar ao vivo e a cores pra vocês as minhas primeiras impressões. Bom, guys. Vamos puxar a primeira partidinha aqui. Eu já queria falar pra vocês que meu mapa de 1v1 tá atualizadinho com as armas novas, meta novo, uma delícia pra quem quiser se acostumar com a Season. Lembrando, rapaziada, que meu mapa é um dos melhores do Fortnite pra você pegar XP e já o pauta o passe de batalha e já garantir nível aí na Season. Então, não perde tempo. Já corre lá no mapa pra pegar nível e pra treinar, demorou? Bom, rapaziada, startei aqui a minha partidinha solo, guys. Pra mostrar pra vocês as novidades da temporada. E já vimos aqui que o rifle de assalto de combate continuou no jogo, guys. Eu queria pegar uma subzinha. Doce de tecido também continuou no jogo, rapaziada, beleza? Então, pra quem curtiu essas armas aí, boas notícias. Aqui temos uma pistola nova. Pistola monarca de combatente de ferro, mano. 70 de dano na cabeça, mano. Cara, roubadinha essa pistola, hein? Não sei se vai ser meta, não. 40, 40, 40. Talvez seja meta essa pistola aqui, viu, guys? Talvez seja meta. Eu não sei se vai ser muito, não, mas talvez. Talvez seja. A gente tá testando durante a temporada. E por isso, se você quiser ver eu testando a Season melhor, eu vou estar em live na Twitch agora, nesse momento. Então, já corre lá pra ver minha gameplay na Season nova, tardando e tentando entender perfeitamente o meta, demorou? Bom, guys, vamos lá. Eu já peguei um spoilerzinho na live do Teus e vou estar caindo em a balsa, rapaziada, que é mais parecido com Indústrias Stark. É onde a gente chega mais perto de Indústrias Stark. É um 50-50 num baú mítico, rapaziada. Cara, que nostalgia, que da hora. Espero que essa Season traga o mesmo sentimento de Stark, rapaziada. Vocês podem ver que eu tô muito ansioso. É realmente uma luz no fim do túnel pra mim depois de ter uma Season aí que eu não gostei muito no começo, beleza? Que foi a Season com nitro roubado, luvas, enfim. Parece que o Fortnite escutou, trouxe pra gente aqui agora uma temporada clean, uma temporada que só o básico, o que a gente precisa e mais nada, rapaziada. Obviamente, deve ter um item ou outro roubado, né? É quase impossível não ter. Bom, guys, tem dois caras caindo comigo, eles estão bem baixos, mano. Vou cair no baú ali de trás. Demorou? Pegar essa Gold Hammer Shotgun. Mentira, não é, mas é uma panfizinha branca. Peguei... Cadê o meu baú? 50-50. O baú não é 100%? Tem um baú aqui. Não é 100% o baú. Tá? Ou é? Eu tô chapando. Ou é? Não. Não é 100% o baú, não. Tá, então já temos a primeira informação da Season, rapaziada. O baú não é 100% e não é nem Stark, tá? Ah, meu Deus, Stark... Não era, hein? Stark não era 100% também, tá, guys? Não era 100% também. Beleza? Então, temos uma semelhança a Stark aí, velho. Legal. Será que no topo dessa torre tem baú? Também não deu o que esse bot dá. Mostra, mano, mas... Augie. Inflidir rajado atacante. Augie, guys. Guys, lembrando que meu foco vai ser explorar a temporada, tá? E não 100% na gameplay. Então, se eu perder tempo aqui fazendo uns negocinhos, é por causa disso. Emma Frost é o bot, guys. Será que é cara aqui? Eu tô andando meio desprevenido aqui se for cara, né, mano? Se a gente não matar esses caras, não vai ter paz. Mano, se eu subir dá muito pouco dano, velho. A velocidade de disparo dela é boa, mas o dano é muito baixo, cara. Tem que ver se a velocidade de disparo vai compensar o dano durante a temporada, né? Nossa, cara isso aqui, mano. Nossa, chão. Achei que não fosse cara não, achei que fosse bot, velho. Tá. Tem que ver se a velocidade de disparo dela, guys, vai compensar... Opa, pistola do monarca aquela lá que a gente viu no lobby, guys. Dourada, mano. Cara, vou tá levando só pra entender se é roubada mesmo, tá ligado? Vou tá levando um... Doce de três tiros aqui. Opa, dinamite. Eita, tava bom demais pra ser verdade, guys. Cadê esse cara? Vou pegar a info dele, velho. Cadê esse cara, velho? Não tô vendo esse cara, mano. O cara tá me explodindo e eu não sei onde ele tá, velho. Ô, parede! Parede de metal, rapaziada. Pra quem não sabe, essa parede aqui, ó. Olha o que ela vai fazer, guys. Ó, eu vou colocar ela e a minha parede fica com 2 mil de vida. É muito bom pra parar foco isso em partidas, mano. E pra esse amigo quando o amigo cai. É um item muito bom porque é um item que countera algo que é o foco, guys. Que muitas das vezes não se toma foco do nada. Claro, às vezes você tem culpa pra se posicionar mal e tal, mas às vezes você toma foco do nada, cara. E esse item countera muito bem isso, cara. Muito legal mesmo. E já era, mano. Tão matando o bot, guys. Vou chegar de teripari aqui e vou matar esse cara. Vou testar essa... Opa. Valeu! Caes antigas. Tá. Eu acho que eu vou estar pegando, né? Não tem nem como não pegar. Ô, louco, mano. O cara tava tunado, guys. Alguemítica. Ó, voltou frutinha também. Da hora, mano. Que da hora, hein, véi? Isso não tá top. Alguemítica, véi. Deixa eu testar. Eu nem vou levar essa pistola na real, guys. Porque Alguemítica, Alguemítica... Alguemítica, Alguemítica. Alguemítica, Alguemítica. Alguemítica, Alguemítica. Alguemítica, Alguemítica. Será que dá? Vamos ver. Cara, top, hein, essa Alguem, guys. Muito da hora, cara. Nossa, eu gosto muito de quando o jogo é dessa forma. Ó o Baúl Stark aqui. Cara, eu gosto muito quando o jogo é dessa forma, rapaziada. Só o que a gente precisa. Alguemítica, Alguemítica. Alguemítica aqui, hein? Ai. Tá. Isso é um cara? É um cara aquilo ali, guys? Nossa, eu viajei, velho. Ó, só fazer isso aqui, ó. Pronto, cara. Vai ser me matar agora, cara. Tinha boa sorte, tá? Agora eu passo meu kit. Tá todas as minhas curas e o cara não vai fazer nada. Eu tô numa parede de metal com 2.5k de vida, velho. Que da hora, mano. Isso aqui é da hora, guys. Eu não ia gastar as duas paredes assim, mas gastei só pra vocês verem como é que é, cara. Vou usar uma impulse pra cá. Vamos ver se eu dou de cara com ele. Cadê você? Por cima. Tá ligeiro com esse cara. Eu tô derrubando ele na box, velho. Vai, ô, bobão. Agora que o bagulho ficou louco, você vai fazer o quê? Nada, né? Vai morrer e ir pro próximo, velho. Vamos ir lá aqui rapidinho, guys. Olha esses bots que não tem info, tá ligado? Eu não sei o que tá acontecendo. É um cara mesmo. Eu não sabia que tinha um cara aqui, velho. Morre, praga. Vem aqui. Você vai vir aqui, fiote. Anônimo, velho. Anônimo, velho. Caiu na gaiola. Mas, cara... Mais cara, mais cara ali, ó. Já tem uns engraçadinhos marotabote, hein, mano? O que isso aqui faz? Não. Mas não é tão roubado, pelo visto, velho. Tá. É caro isso aqui? Ih, é. Ou não? Não. É não. Caraca, minha mira tá quente, hein, velho. Que isso? Engarra soberana queima a roupa. Mano, é tipo uma tática, velho. Eu vou estar levando ela, porque é um item novo. Então, a gente precisa dar prioridade. Aqui, a gente vai estar dando prioridade a itens que não são recorrentes do jogo, guys. Itens novos pra gente saber o que eles fazem, beleza? Então, eu vou estar levando essa 12. Por mais que eu prefiro a pump, eu vou estar levando essa 12 pra gente ver o mecanismo dela. Beleza? O mecanismo de funcionamento dela. É isso? Não toma dano. Ué. Ué, e aí como eu mato? Ué. Ué. Pelo que eu vi, as partes do corpo brilham. Então, deve ter que atirar numa parte do corpo específica, velho. Eu não tenho certeza. O que essa medalha faz? É sério? A R mítica? É sério? Que eu vejo pela parede com essa medalha? Não, não, não. Isso aqui é muito roubado, guys. Isso aqui é tipo top 1 roubado, mano. Você tem que pegar timing no cara, saber de onde o cara vai vir. Ah, não. Não é isso, não. Era bagulho do... Isso é um cara? Que? Isso aqui é um cara, velho. Como isso é um cara, velho? Isso aqui não pode ser um cara, mano. Não sei o que essa medalha faz. O que ele faz? Medalha de revelação da Emma Frost. Nem ferrando, guys. Isso aqui é muito roubado. Olha isso. Isso aqui é muito roubado, guys. Isso aqui é tipo, mano... Não, velho. Aí, guys. Isso aqui, mano, é roubado, mas não é tipo o bagulho que joga pra você. Ou joga, né? Ou joga, mano. Segue. Mano, vamos ver na hora do competitivo se eu não vou chorar. Mas por agora tá da hora. Eu só tenho medo de como vai ser no endgame, guys. Porque você vai conseguir pegar a informação perfeita do que os caras estão fazendo. Em que leiro os caras estão. Você tem solo marotado. Tá ligado? É muito roubado, mano. Não é possível que tem nitro ainda no jogo? Não é possível. Ah, não. Não tem nitro, não. Não tem nitro, não. Você só pega o busto da rodela. Dá pra fazer a rotação de rodela e champanhe ainda. Mas acho que não é tão roubado porque você não tem nitro, tá ligado? Não vou testar isso agora pra não perder mais time. É isso mesmo, rapaziada. De tempo em tempo ela vai revelar. Acabei de ver um efeito no chão. Tá, o cara tá aqui na frente já. Vou usar uma impulsinha no pote dele, véi. Oh, o cara fica invisível. Interessante. Ai. O cara não vai vir? Tá, obrigado por deixar me curar. Você é um amigo mesmo. Tirem. Mata esse cara do Ryan. O cara tá de pump, véi. Ah. Ó, ó. Um abusar. Ó. Viu que eu peguei time no cara pela parede, véi? Que eu tô vendo ele. Dureza em pessoa também, véi. Fox. Batei. Tirem. Vamos ver se eu dropar uma medalha e pegar o revelo dele. Vamos ver. Não. Tá, não. Eu vou usar uma impulsinha no pote dele, guys. De queda? 88 de queda, véi. Irmão, você só esqueceu. Sua base tá grudada e eu vou quebrar o pé dela, véi. Só esqueceu disso, irmão. Ah, não. Não, 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 não. Começa não. Não começa não. Tava muito bom pra ser verdade, véi. Pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, Fortnite. Não. Começa com esses bagulho de bot, não, véi. Tem que ter um bagulho de escudo de... Não, não, não. Já não gostei disso daí. Isso daí eu já tô puto, já. E as paredes de metal tá vindo muito, véi. Tem que diminuir o drop rate delas, guys. Eu tenho 15 sobrando no inventário aqui. Cara, escudo do Capitão América, véi. Pelo amor de Deus. Pingarda mítica do Soberano Misterioso. Tática mítica, véi. Cara, que roubado, hein, mano. Tem que ter esses itens de cara ruim, cara. Isso daí é um bagulho que eu não gosto, realmente. E não vou conseguir aceitar, rapaziada. Mas, cara aqui. Esse cara é bem do botzinho, véi. Eu vou farmar um clipezinho nele e já era, véi. Mano, que doze é essa, véi? Calma aí. Mano, essa doze é muito rápida, véi. Olha isso aqui, guys. Olha a jogada. Mano, é muito rápida, véi. Dá pra ser, tipo, rouba de um lado, bum. Dá uma pampada, já adianta do outro, bum. Obrigado? Muito rápida, véi. Reseta muito rápido. Nossa, doze. E ela dá 100 de dano rápido. Nossa, é roubada, hein, mano. É roubada com a Trishiro, hein. Achei que conseguimos um concorrente pra Trishiro, mano. Não sei se de raridade verde, essas coisas é roubada. Só não gostei dessa questão das paredes, rapaziada. Tem 15 paredes no meu inventário, mano. Isso vai ser um saco, véi. Outra cara bom, tá ligado? Eu não tô entendendo porque que meu medalhão não tá revelando, mano. Eu tenho que dar dano ou tomar dano do cara, será? Que louco, mano. Para esse cara. Cara, que era a cara dele de estar na minha cara, né, mano? Eu fui preparado. É a cara dele de estar na minha cara, véi. Invisível. Quando eu pego uma kill, eu fico invisível com esse medalhão? É isso? Não entendi, véi. Eu não entendi o mecanismo de funcionamento desse medalhão ainda, guys. Cara, mas só de não ter nitro, isso é uma season clean, tá ligado? É... Como eu disse na live, rapaziada. Não é que eu não gosto do nitro em si. A rotação que o nitro traz, a genoma que o nitro traz pro jogo, é da hora na questão de movimentação. Mas na questão de box fight, mano. O que é isso aqui, véi? É nada, máquina de combate. Uma minigun? Ah, não, 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 não. Sai daqui, véi. É um item mítico, tá ligado? Ele pode ser um e um milhão também, tem isso. O que é isso, mano? Ah, eu achei que era um cara, não é? É, cara, até o momento, a season da hora, como eu tava dizendo, eu gosto da dinâmica da velocidade que o nitro te dá, a mobilidade, deixa o jogo mais rápido, mas ao mesmo tempo é muito roubado, guys, e não tem habilidade, tá ligado? Com nitro, mano. Mano, acho que eu vou subir uma... Vamos pro cara aqui, ó. Ah, 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 ah. Tem que ser um nubaço, né, véi? Tem que ter um nubaço, véi, pra me chutar logo cedo. Tem que ter um botaço, véi. Quem entra na season nova vai ficar usando poderzinho ao invés de jogar que nem gente, véi. Ah, muito cone, véi. Ah, botaço. Escolhe o como você quer morrer, normal ou humilhado? Como você quer morrer? Hã? Normal ou humilhado? Nem ou ruim? Ah, pelo amor de Deus, véi. Para de ser ruim. Mano, sério, isso é uma coisa que me irrita. É o cara que instala um jogo de tiro pra ficar usando esses bagulhos, véi. Ah, tá no jogo é pra usar? Vai se ferrar, véi. Não era pra estar no jogo, mano. O cara que instala um jogo de tiro pra ficar usando poderzinho, véi. Vai jogar LOL, véi. Pra usar poder, só joga LOL, véi. Vai se ferrar, mano. Bom, guys, vamos ver um com o último cara. Que vai dar full pistol nele aqui. Box? Não, não. Saiu a parede do lado. Box agora. Sem. Box de novo. Não, correu. Box de novo. Box. Correu. Hã? Quer abrir a clipe? Então tá bom. Então eu vou fazer isso daí por você, mano. Já que você quer tanto, vou fazer isso aqui por você. Hã? Corre mesmo, véi. Tô entendendo por que o meu medalhão de detectar a cara não tá funcionando, mano? Por que o meu medalhão de detectar a cara não tá funcionando? Será que eu tenho que apertar alguma coisa pra funcionar o medalhão, véi? Isso daí eu não tô por dentro, não. Box? Não roubei a parede, véi. Sério? A parede é do cara, véi. Por que, véi? O cara é bem do Sinzola também, mano. Jesus amado, mano. Arma essa árvore aqui. Eu acho que tô nele, mas o meu medalhão vai acabar. Esse cara só fica correndo. Ele nem tenta fightar, mano. Mano, o meu medalhão vai acabar. Esse cara só tá usando impulso e... Mano, esse cara tá bem Stark essa Season, né, guys? Impulse e tudo mais. Mano, pelo amor de Deus, véi. Que cara chato, hein, mano. Box por baixo. Nossa, cê chato. Mano, guys, na moral, véi. Por enquanto, que eu posso falar pra vocês que a Season tá muito boa. Cara, diria que talvez a melhor do capítulo, tá? Só quero ver esse bagulho do escudo e essa arma de bote, véi. Isso daí vai me irritar, tenho certeza. Preciso ver na mão de um cara bom. Esse aqui é cara bote, tá ligado? Tem que ver na mão de um cara bom. O que esse cara vai fazer com isso, tá ligado? É isso que me amedronta, rapaziada. Não é o item em si. Sim, na mão de quem ele vai ser utilizado, beleza? Mas eu gostei muito da Season, rapaziada. Não vou mentir. Vou abrir live agora, já vou jogar o dia inteiro. Cara, que Season da hora de jogar, mano. Feeling único. Espero que vocês tenham gostado também. Rapaziada, agora eu vou falar pra vocês como vocês vão fazer pra ganhar o passe. Demorou? Ó, guys, ganhei meu guarda-chuva aqui da Season. Pra quem não sabe, esse aqui, desse jeito aqui. Guarda destino. E não vou esquecer de uma coisa, rapaziada. Pra quem tá aqui no vídeo esperando. Ah, Blake, como eu faço pra ganhar os passes? Pra mim concorrer ao passe, você vai comentar aí embaixo por que que você merece ganhar o passe de batalha e o seu nick do lado, demorou? Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Rapaziada, vamos dar uma hora essa Season, hein? Tamo junto demais e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.